Suma, tete, super! Na nossa! E como vai aqui, grudinho? Very good! E como vai aí quando passa? Abra a escola! Marvore passa! Jantidude! 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 Mula-tetetale! Jantidude! Very good! Jantidude! Jantidude! Mula-tetale! Salaam! Muriyato, rachasano, Simbamo, karadiyo! Salaam! Muriyato, rachasano, Simbamo, karadiyo! Jantidude! Muito bem! Muito bem! Duas mães com a puxinha! Muito bem! Duas mães com a puxinha! Ainda com a direita! Ainda com a direita! Estab issued à direita! Jestemuzel Amém. 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 Amém.